Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Remexo muito! Eu me remexo muito! Para! Vai! Mata! Chega! Chega! Acho que ela matou! Matou sim! Ainda tá em mim, né? Tudo bem, ela já era! São selvagens! Hoje vamos morrer! Os pés! Eu falei! Falei pra vocês! Falei pra todo mundo! Eu não falei dos meus pés! Ele estava falando com você dos pés! E aí? Oh, caramba! Desculpe! Alex, o que você fez? Não chora não! Para! Tá tudo bem! Eu sou só um leão bobinho! Vou fazer bobeirinho! Oi, gente! Alex Bilson! Esse leão malvado assustou você! Assustou! Ele é um gatinho muito malvado, não é? Vem cá! Mãe te protege! Você é um docinho! Dá vontade de mergulhar ele no meu café! Eles são só um bando de bocós! Eu não sei! Tem alguma coisa muito suspeita naquele ali com o penteado esquisito! Bobagem, Maurício! Vamos, pessoal! Vamos conhecer os bocós! Agradecemos com enorme gratidão terem expulsado as fossas! As quem? As fossas! Elas sempre incomodam a gente, invadindo o terreno, atrapalhando nossas festas, arrancando nossos membros... É, parece legal! A gente só quer saber onde estão os homens! Se vocês pudessem... Caramba! Que dentes enormes você tem! Nossa! Que vergonha, Maurício! Não vê que acaba de insultar os bocós?